Estamos aqui com Elke Maravilha, o ano passado veio a brilhantar a nossa festa e esse ano está aqui novamente. O que é que está achando da Fliporto 2009? Cada vez melhor, ótimo, energia boa, estou curtindo demais, demais. O corte está de parabéns. Eu comecei aqui com a Elke Maravilha, muito obrigada pela sua atenção e pela sua presença. Prazer também, amor. Fliporto 2009, o melhor da literatura na melhor praia do Brasil. Fliporto 2009, o melhor da literatura na melhor praia do Brasil.